A gente se depara com Waven na Steam com um novo trailer, exatamente, Waven chega na Steam com um novo trailer. Há muitos anúncios nesse artigo, mas principalmente a ocasião única para assistir ao novo trailer dantesco da Ankama e a possibilidade de acrescentar um novo RPG tático à sua lista de desejos na Steam. E aqui a gente tem o anúncio, o vídeo anúncio, a gente vai assistir só agora, vou fazer um react aqui pra vocês. Opa, quase estourou o áudio aqui. A gente já vai fazer o react, tá, rapaziada? Mas, cara, vamos abrir um pouco aqui no website, né, da Ankama Games, o Waven, tá? Aqui ele, na verdade, tá no site do Dofus e a gente pode abrir aqui o Waven, né? Então vamos abrir o site. Antes, obviamente, a gente vê sobre, eu já joguei ele na minha lista de desejos da Steam, né? Eu não sou bobo nem nada, mas é o seguinte, rapaziada, vamos ver o trailer e aí a gente já fala um pouco sobre, tá? Se você tá chegando agora na live, mano, ou então tá vendo esse vídeo, deixa o like aí que vai me ajudar pra caramba, tá? Eu vou deixar no talo mesmo, hein? Bora! Caralho! Que isso, mano? Caralho! 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 os caras mataram mano caraca os caras acertaram tá caramba é rapaziada esse foi o trailer de Waven cara vai sair esse ano eu achei na verdade que o Waven ele sairia ano que vem porém vai sair esse ano e pô a gente já tem aqui gameplay os personagens né você também tem a imprensa né sobre o Waven aqui a gente tem Krah a gente tem a Enripsia lembrando que várias dessas classes que a gente tem no jogo elas tem variantes das próprias tá com efeitos e visuais diferentes a gente também tem passivas diferentes em cada uma dessas classes porra do caralho velho mano não tava esperando uma parada desse nível e cara eu tô muito empolgado mesmo pra ver que que vai rolar a gente tem o Ishan a gente tem a Sacre a gente tem o Yop e a gente tem o Xelor tá atualmente são seis classes possivelmente conforme o jogo vai crescendo vão ter novas classes mas eu acho que duas coisas muito interessantes de a gente colocar em pauta aqui primeira coisa cara o mobile cara qualquer jogo que vá para o mobile ele tem um potencial bem grande de dar certo né normalmente os jogos que vem em mobile dão muito certo inclusive até pra você deixar seu endereço de e-mail aqui pra você se inscrever né no Waven no novo Waven ele vai vir em português então pô mano já tava na hora né de ter português aqui e cara do caramba eu tô muito empolgado pro Waven sendo bem sincero eu possivelmente vá trazer algum vídeo essa semana do Waven então espero que vocês curtam bastante tá esse daqui na verdade é um dos primeiros né falando um pouco sobre vai ter o pvp o pve vai ter defensa da ilha também de ilha né dá pra você enfrentar monstros pra coletar recursos e ganhar equipamentos uma parada legal também que muito ele é muito uma parada bem fluida tá ligado rapaziada não é muito complicado você fazer as lutas do seu nível e conforme você vai evoluindo você vai curtindo o jogo desbloqueando novos feitiços armas então pô tá do caramba assim a gente tem os personagens tem a imprensa mas tudo isso aqui você consegue clicar e ele já atualiza vamos dizer assim dá pra você adicionar na lista de desejo na steam a gente não sabe ao menos quando vai vir o Waven mas pô só que nesse trailer os caras me ganharam bastante tá é isso rapaziada do caramba achei muito massa e tô empolgado sério mesmo mas você se fica muito rápido e vai, antes eu vou mostrar isso o problema esses eram olha para vocês